Entre as palavras do mundo que tanto eu amo na vida, o santo nome de mãe é a palavra mais querida. Por isto esta canção será minha mensageira, para levar todo o afeto a você, mãe brasileira. Você já sabe qual é o nome que eu adoro, que todos nós tem orgulho em dizer. É o nome de uma imagem tão querida, que nunca nós devemos esquecer. É o nome da nossa velha mãezinha, que é um tesouro pra quem sabe compreender. Que lutou tanto e por nós sofreu calada, mas é bem poucos que conhecer. Quando os filhos estão todos pequeninos, as pobres mães se cansam de padecer. Pra não deixar faltar nada pros filhinhos, ela trabalha muitas vezes sem poder. Se ela é rica, ela tem todo o conforto, mas se ela é pobre, muitas vezes tem que sofrer. Ela passa o trabalho e não reclama, e tem orgulho em ver os seus filhos crescer. E depois que seus filhos estão criados, tem o destino logo para interromper. Mas vai em outro dom para longe, sempre deixando seu coração a doer. Um coração que vive cheio de saudade, de quem foi embora e demora pra se ver. Entre soluço ela se mexa num quarto, e seu consolo é suas lágrimas correr. O mais bonito chama o nome é de mãe, e satisfeita ela vem nos atender. É o nome que na vida eu mais adoro, sendo ela a razão do meu viver. É mesmo que adoro a nossa senhora, que está no céu para sempre nos valer. Despreza ela em não ouvir os seus conselhos, este pecado eu não levo, quando eu morrer.